Com esta vitória chegando a 21 pontos no G4, que campanha do Fortaleza após 11 rodadas? Campanha gigante do Fortaleza, muito bem treinado pelo Voivoda, que entra na mente desse grupo do Tricolor. Treinador que consegue extrair muita coisa, que define algumas estratégias interessantes. O time sabe exatamente o que fazer com e sem a bola. Isso é muito interessante de ver, independentemente de o elenco ser estrelado ou não, de ter grandes possibilidades, de ter grande investimento. Com o que ele tem, ele responde. E ele está acostumado com isso, porque o histórico dele de trabalho foi exatamente assim. Com Defensa e Justiça, União Lacalheira. Quando ele foi observado, prospectado pelo Fortaleza, havia um entendimento, e o Fortaleza demorou um tempo. O presidente Marcelo Paz já falou muitas vezes sobre isso. O Fortaleza buscava um treinador que tivesse essa ideia. Um treinador que fosse capaz de pegar um time que não é protagonista na Liga Nacional, mas que pudesse, com essa mescla de jovens valores, alguns outros jogadores de potencial, outros já rodados, produzir algo interessante. Algo ligado à ideologia do clube. E o Fortaleza é hoje isso. É um time que precisa ser agressivo. O torcedor cobra isso. Um time que é intenso, que é concentrado. E que fez um primeiro tempo mágico, em que terminou com números avassaladores em comparação ao Corinthians. Foi 55% de posse de bola, 12 finalizações. O Corinthians simplesmente não se achou diante da equipe da casa, e a vitória foi pra lá de justa. O time do Silvinho completamente perdido, desorganizado, sem a posse de bola, oferecendo muitos espaços naquele momento entre linhas, especialmente à frente da última linha de marcação. Cantilho mal, Vitinho mal, Gabriel mal. E o Corinthians, quando retomava a bola, buscava sempre o Mosquito pela direita, e ele era praticamente bem monitorado por Tite, Crispim. Enfim, o David desperdiçou uma série de outras oportunidades. Robson também, um a zero ficou barato. O Fortaleza hoje, Arthur e amigos, é muito, muito mais tímido que o do Silvinho, que simplesmente não tem identidade própria. O Fortaleza hoje, é muito mais tímido que o do Silvinho se achou.